Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono, águas que curam perigo. Vamos cantar? Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Aleluia! Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Que luz do Teu grande amor, águas que gorem pro trono. Amém.